Oi, o vídeo de hoje é diferente e é muito especial porque eu tenho aqui o doutor Marcelo de Marzo, falei certinho, de Marzo, né? Além de ser médico, ele é o coordenador do Mente Aberta, que é o centro de Mindfulness da Unifesp, aqui em São Paulo, um estudioso desse conceito e por isso é um prazer ter o senhor aqui, doutor Marcelo, e eu quero que antes de tudo o senhor comece bem o beabá pra gente, pra gente que não sabe nada sobre o que é esse tal de Mindfulness Mindfulness. É, já começa num nome estranho, né? É. Então a tradução, no português, a gente usa como atenção plena, né? Então a gente pode ver Mindfulness de vários aspectos, a gente fala que é um termo multifacetado, eu posso olhá-lo desde várias perspectivas e uma delas é o estado mental, né? O estado mental de Mindfulness ou de atenção plena. O que seria isso? Seria um estado mental, ou seja, uma maneira de estar, né? Naquela situação, onde eu estou atento com uma atitude de abertura frente à situação, né? Traduzindo. É um pouco o contrário do que a gente faz geralmente. Então, às vezes eu tô de corpo presente, mas a minha mente tá viajando por aí, né? É outro. Sabe que eu percebo isso, às vezes, dirigindo. Eu percebo que eu já tô quase em casa e eu não lembro de ter passado por determinado ponto da marginal. E depois que eu comecei a ler sobre isso, falei Diana, concentração, Diana. Como que você tá dirigindo sem se concentrar? E a gente faz isso sem perceber o tempo todo, né? Sim, sim. Por exemplo, eu tô lendo um livro e tenho que voltar umas páginas, né? Porque, na verdade, eu tava lendo no piloto automático, mas não tava prestando atenção no que eu estava lendo e tenho que voltar. Então, em várias situações de vida, né? A gente tá nesse que a gente chama de piloto automático. Então, quando eu treino o Mindfulness, esse estado mental, um componente muito importante, bastante claro, é de atenção. Então, a gente treina a atenção no que a gente tá fazendo. Então, eu estou conversando com você, estou atento, a minha mente está aqui presente, né? Sim, não pensando que daqui a pouco tem que ir pra casa, ou não fui no supermercado, ou não paguei a conta da luz, ou... Sim, senão eu perco o fio da nossa conversa, que é o que a gente tava falando do livro, ou da ida pra casa, né? Então, esse é um estado, infelizmente, comum, né? De desatenção, de piloto automático. E, hoje em dia, com as mídias, né? Com as tecnologias, isso a gente perde um pouco mais de atenção ainda. Tem um dado interessante da Microsoft, que fala que, nos últimos cinco anos, a gente perdeu um pouco de poder de ficar atento ao mesmo objeto, que já era pouco. Antes, em média, da população, eram treze segundos. O poder de ficar atento numa coisa só e a mente não viajar. E, hoje em dia, são oito segundos. A gente só foca numa coisa por oito segundos? A cada oito segundos, eu mudo de foco de atenção, né? Gente, volta a atenção pra esse vídeo, né? Que uma altura dessa, já foi. Em média, né? Logicamente, né? Então, a gente tem pouco poder de atenção e a gente parece que tem perdido o poder de focar. A gente, hoje em dia, fala muito de multitasking, né? Multitarefa. Então... Não, e parece que o ser humano perfeito é o que é capaz de fazer mil coisas ao mesmo tempo, né? Essa é a ideia que a gente tem, né? Pelo menos a nossa espécie não vai atingir isso, porque a gente não tem esse poder, na verdade. A gente tem a impressão de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas, na verdade, a gente tá mudando de foco de atenção muito rapidamente, né? E isso tem um gasto energético, dá cansaço. E algumas pesquisas têm mostrado que, na verdade, a gente perde eficiência, né? Até 40% da produtividade, você perde fazendo multitarefa, né? Então... Mas a impressão que a gente tem é que tá fazendo mais, mas talvez esteja fazendo menos. Então, Mindfulness, ele vai no contraponto disso, né? Então, ele vai treinar a atenção, esse estado mental de atenção. Mas é uma atenção com uma qualidade específica, né? Que eu posso estar atento, reagindo, né? Criticando, julgando, pré-julgando a situação com as lentes do passado, né? Então, em geral, quando eu estou atento, eu tendo a adivinhar a situação conforme as lentes do passado. Eu não me abro exatamente a situação como ela é, né? Então, quando a gente treina Mindfulness, treina a atenção e uma atitude, uma qualidade de atenção que a gente chama de Mente do Principiante. Que seria eu estar em contrato com a situação como se fosse a primeira vez. E, na verdade, é a primeira e a última, né? Aquela situação não volta mais. Mas a gente tende a adivinhar a situação, né? Reage à situação como se eu já a conhecesse. Então, numa situação, por exemplo, que eu tenho uma relação ruim com uma pessoa, por uma experiência passada, toda vez que eu encontro com a mesma pessoa, me dá uma emoção negativa, né? Sim, eu acho que ela vai me tratar mal, vai dar errado. Exatamente. E eu reajo conforme os acontecimentos prévios, mas pode ser que a pessoa tenha mudado. E eu mesmo mudei. Então, quando a gente treina Mindfulness, a gente tenta treinar esses dois componentes. A atenção e essa atitude que a gente traduz como Mente do Principiante. Então, esse seria o estado mental. A gente pode usar a palavra Mindfulness também como exercícios, como práticas. Então, são exercícios que treinam esse estado mental. E aí é um pouco parecido com a atividade física. Quanto mais eu treino, mais eu adquiro uma aptidão de usar isso no meu dia a dia. Agora, Mindfulness é meditação? São coisas iguais, só é outro nome ou são coisas diferentes? Essa é uma pergunta bem interessante que gera muita dúvida, né? É. Na verdade. Então, quando eu falo que Mindfulness é uma prática, um exercício, aí tem uma correlação com meditação, que é a seguinte. Os exercícios mais potentes que nós conhecemos para treinar esse estado mental são as práticas meditativas. Então, na verdade, meditação também é um termo guarda-chuva, bastante amplo, que cabe várias coisas. No caso de Mindfulness, a gente empresta algumas dessas técnicas que treinam exatamente isso que eu estava falando, a atenção com essa atitude específica. Mas tem várias técnicas de meditação que não encaixam exatamente nesse conceito. Então, a gente fala que Mindfulness não é necessariamente meditação. A gente usa as técnicas meditativas para treinar esse estado mental e, a partir daí, levar isso para o meu dia a dia. Então, agora, por exemplo, a gente está Mindful enquanto a gente conversa, atento e aberto à atividade. Prestando atenção e absorvendo a informação. Então, e a gente não está meditando, né? Ah, claro. Então, eu levo, a meditação me ajuda a treinar esse estado, essa habilidade, mas a ideia dos programas de Mindfulness é que eu use isso no meu dia a dia, né? Na verdade, daí que vêm os potenciais benefícios. Então, Mindfulness não é necessariamente meditação, mas está vinculada à meditação porque a técnica meditativa, as práticas meditativas são muito potentes para treinarem esse estado mental. E a pessoa que tem muita dificuldade de se concentrar em alguma coisa, de, por exemplo, prestar atenção nessa nossa conversa, porque a gente sabe, eu vejo, as pessoas assistem um, dois minutos de um vídeo e já largam, não porque não estão gostando, mas porque não tem paciência, às vezes, ou realmente perdeu o interesse e já, a gente está tudo muito fast, muito rápido hoje em dia. Com um trabalho de Mindfulness, você consegue, de novo, voltar essa concentração, essa atenção plena e conseguir, de fato, ler um livro prestando atenção? Porque, às vezes, a gente termina de ler o livro e a gente não lembra de nada. Ou ver um filme e não lembra de nada. Sim, a ideia é que qualquer pessoa tenha essa capacidade. Na verdade, a gente fala que é uma capacidade inata, a gente nasce com ela. Com isso. E algumas pessoas têm mais ou menos, a gente sabe que tem uma influência genética. Em torno de 30% da minha capacidade de acessar esse estado mental no meu dia a dia tem uma influência genética. A boa notícia é que 70% é treinável. Opa, então dá para treinar bastante. Então, para qualquer pessoa, mesmo que ela já saia de um nível menor de atenção, ela consegue treinar e as pesquisas mostram isso. Independente do meu nível prévio de atenção, eu consigo treinar e aprimorar. Ah, então essa é a história de, ah, não consigo me concentrar porque eu nasci assim. A mente é uma máquina maravilhosa, né, doutor? Se a gente focar e treinar, você consegue muitas coisas, né? A gente fala, brincando, que o Mindfulness é o treinamento do músculo da atenção. Então, assim como o músculo, o cérebro, ele é moldável. A gente chama de neuroplasticidade. Então, qualquer coisa que eu faça com regularidade, o meu cérebro e o meu corpo, como um todo, se adaptam para que eu possa facilitar o processo nas próximas vezes que eu fizer. Então, independente de eu ter menos ou mais, né, esse nível de Mindfulness, eu consigo treiná-lo. E qualquer pessoa pode praticar Mindfulness, tem alguma contraindicação? Como é que é isso? Em princípio, sim, né, mas tem alguns cuidados. Então, principalmente para pessoas que têm alguma condição clínica, têm alguma doença, né? Então, em especial as doenças psiquiátricas, né? Mindfulness é indicado também para pacientes com ansiedade, com depressão, com dor crônica, com diabetes, com hipertensão. Mas, nesse caso, tem um cuidado especial, né? Então, a gente tem que saber se a pessoa está na melhor fase da doença para entrar com treinamento de Mindfulness. Então, em geral, se eu estou numa fase muito aguda, com muitos sintomas, muito severa da doença, não é a melhor fase. É melhor que eu faça o tratamento e depois venha para o treinamento para prevenir novos quadros, né? Então, tem um uso muito bem estabelecido, baseado em pesquisa científica, para pessoas com depressão, né? E para pessoas, em especial, que tiveram vários quadros anteriores. Então, elas têm uma chance muito maior de ter depressão de novo. E para essas pessoas, Mindfulness funciona, em especial, muito bem. Então, elas deixam de ter novos quadros de depressão. Mas tem uma indicação, tem um certo cuidado. Então, para a população em geral, são técnicas muito simples, mesmo para pacientes. Mas, em especial, para pacientes, tem que ter um cuidado. Um cuidado. Doutor, vocês têm um serviço muito bacana na Unifesp, né? Para a comunidade, como é que é isso? Sim, a gente tem um centro, né? Que chama Mente Aberta. E esse centro tem várias atividades para divulgar Mindfulness na sociedade brasileira. E uma das atividades é levar Mindfulness para os pacientes do Sistema Público de Saúde, do SUS. Então, a gente está no bairro de Santo Amaro, em São Paulo. A gente tem uma parceria com as unidades básicas de saúde, né? O PSF, os postinhos, que a gente chama. E os profissionais de saúde nos encaminham os pacientes, né? Principalmente com ansiedade, depressão, dor crônica. Os pacientes passam pelo programa de Mindfulness e eles têm os benefícios e continuam os seus tratamentos. Então, se tem alguém que está assistindo o nosso vídeo, que faz o tratamento no SUS, que mora aqui em São Paulo, pode procurar esse atendimento de vocês. Mas é só para quem mora em São Paulo, né? A alimentação é o deslocamento. Exatamente. Então, a gente prioriza quem está mais próximo do nosso centro, lá em Santo Amaro. Ótimo. Mas se a pessoa conseguir se deslocar, não tem problema. E onde é que a pessoa pode pegar informações para saber como ela faz para ir, horários, essas coisas? No nosso site. Então, é mindfulnessbrasil.com. E se colocar nos buscadores, né? Centro, Mente Aberta, vai encontrar também. Também vai ter. Que bacana. Doutora, eu queria saber o seguinte. É possível a gente mostrar para as pessoas agora algum exercício simples? Alguma coisa que a pessoa que está assistindo o nosso vídeo possa... Ah, legal. Gostei, mas como que eu boto em prática na minha vida? Como é que a gente bota isso em prática na nossa vida? Hoje em dia, então, a outra faceta de mindfulness, né? São os programas. Então, existem programas, né? Ou cursos, né? De intervenção, onde eu aprendo as técnicas e uso no meu dia a dia. Então, para quem está interessado em se aprofundar no tema, é interessante que procure um desses programas como a gente oferece lá na Unifesp. Mas, pequenas dicas no dia a dia, a gente consegue incorporar. Consegue. Ah, legal. Então, primeiro é lembrar da ideia de estar mindful em qualquer atividade. Então, eu estou conversando com você, eu lembro de fazer, né? De estar presente, de estar ouvindo, de estar aberto à conversa. A outra coisa é o que a gente chama de pausa, que é parar um pouco, né? Então, às vezes eu estou numa situação difícil, né? A pessoa me agride verbalmente, a gente tende a já... Agressividade, você vai para cima. Agressividade de volta. E quando a gente treina mindfulness, mas isso qualquer pessoa pode fazer, aprende a fazer as pausas. O que é? Parar um pouquinho, esperar. Respirar, né? Não preciso responder de imediato, né? Posso dar uma pausa, uma parada, né? Então, essa é uma dica. Logicamente que isso é mais fácil para quem está treinando, mas eu consigo fazer, né? A gente diz que está a uma respiração de mindfulness. Então, eu posso prestar atenção na minha respiração, né? Trazer a minha consciência para aquele momento, para o meu corpo. Verificar como eu estou, né? Uma checagem, a gente fala, né? Como eu estou agora. E a partir daí, talvez eu previna um comportamento inadequado. A gente não respira mais, né, doutor? É. Assim, no sentido... Não usa, né? Você que está assistindo, sim, a gente faz isso aqui, ó. Mas respirar de verdade, a gente esqueceu como é que é, né? E o corpo, né? A gente não tem consciência corporal, mas... Então, uma das grandes coisas de mindfulness é trabalhar a consciência corporal. E eu uso o meu próprio corpo para trazer a mente para o presente. Então, as técnicas usam a respiração, usam as sensações corporais, os movimentos. Então, e o corpo está sempre com a gente, né? A respiração está sempre com a gente. Então, eu sempre posso usar o corpo para dar uma resetada, né? Para dar uma parada e voltar para aquele momento. A gente teria que fazer esse hábito de parar, respirar, alguns minutos todos os dias? Esse é o ideal, né? Então, a gente fala que mindfulness, o mais importante, como qualquer coisa na vida, é a regularidade, né? Então, mesmo que seja um minuto por dia, dois minutos, né? Se eu fizer isso, em geral, as pessoas se referem, né? Experimentam uma sensação diferente. Então, aquela qualidade de atenção acaba, mesmo que seja um minuto, acaba influenciando o meu dia inteiro. E, às vezes, eu mudo, né? A experiência naquele dia, só de ter feito uma pequena prática. Uma pausa. Doutor, o senhor aceita fazer uma prática com a gente? Algo bem simples, assim, para mostrar como é que a gente pode dar um primeiro passinho no mindfulness. Vamos fazer? Então, a gente vai fazer na semana que vem. Eu vou dividir esse vídeo no meio, porque quantos minutos a gente vai fazer? Dois, três minutos. Dois, três minutos. Então, a gente vai fazer uma prática. Se você gostou desse vídeo, então, e quer saber como é que você pode colocar isso no seu dia, assista o vídeo da semana que vem. Ou, de repente, eu não vou aguentar, porque eu sou muito ansiosa e já vou colocar o vídeo na sequência. Vamos ver. Mas, então, vamos fazer essa prática. Legal. Legal. Até já.